Hino de número 24 do cantor cristão, Deus é amor Deus é amor, a sua graça Conquistou meu coração, concedeu-me vida eterna Paz e luz e salvação Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, vês tudo acabar Neste mundo de amagô Só perdura e não terá ver Seu e fim do eterno amor Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, pois cuida sempre Deus é amor, sim, Deus é amor Ele inspira, guia, livra Como os povos de Israel Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, venha auxiliar Deus é amor, sim, Deus é amor A este pobre pecador Perdoado agora almeja Proclamar o teu amor Deus é amor, sim, Deus é amor Deus é amor, sim, Deus é amor